O princípio número 4 da Declaração Universal do Direito da Criança recomenda que esta tem direito a crescer e criar-se com saúde, alimentação, habitação, recriação, assistência médica adequada. Mas infelizmente, estas crianças e muitas outras não estão a beneficiar deste princípio. Elas não têm um teto onde morar, não têm onde esconder da chuva, do vento e do sol. Não têm acesso à escola e nem a uma vida digna. Os motivos desta situação variam de criança para criança, havendo aquelas que fugiram de suas casas por maus-tratos e as que foram abandonadas. Agora perguntamos, de quem é a responsabilidade? Dos pais? Das entidades governamentais? Das ONGs?